Olha a situação que ficou aqui a casa da nossa vizinha. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera Compartilha esse vídeo aí Dê um joinha E aí 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 E aí